Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Bom, hoje eu vou fazer pra vocês um vídeo um pouco diferente daqui que eu normalmente faço no canal Eu vou falar sobre gravidez Na verdade o título do vídeo é exatamente Não consigo engravidar e agora? Né? Existem algumas... Por que eu tô fazendo esse vídeo? Primeiro, eu me inspirei no vídeo que a Andresa Goulart fez falando sobre a gravidez dela, né? Das tentantes que ela até... Eu vou deixar o link do vídeo dela aqui embaixo pra vocês, caso vocês queiram assistir Se vocês forem lá, só dá um alô pra ela dizendo que eu que indiquei o vídeo pra ela saber, tá? E aí se ela puder assistir o vídeo daqui também Porque eu acho que é um complemento que eu vou fazer com as coisas que ela falou lá Eu acho que eu preciso complementar algumas coisas de tudo aquilo que ela falou, tá? Então eu senti a necessidade de fazer isso pra vocês Porque existem outras coisas além daquelas que ela falou no vídeo dela Que são importantes você saber e você checar também, tá? Então assim, eu vou começar... Eu separei... São cinco coisas, no caso, que você precisa ver em mente Eu espero que eu não esteja esquecendo de nada Se eu tiver esquecido de alguma coisa Eu quero até que vocês deixem aqui nos comentários pra mim Se existem algumas outras coisas além dessas que eu falar, tá? Que são importantes de a gente ver também A primeira coisa, você tem que verificar qual é a posição do seu útero, tá? Porque às vezes existem quatro jeitos de ter o útero normal Pra esquerda, pra direita e pra frente Então assim, vai depender muito da forma como você se relaciona com o seu parceiro No final, quando acaba a relação Gente, isso é muito importante Dependendo do posicionamento do seu útero É o jeito que você tem que ficar, tá? Então vamos supor, se for pra direita, você deita pra direita Pra direita Pra direita Se for pra esquerda, você deita pra esquerda Se for pra frente, você tem que pôr a cabeça pra baixo E se for normal, você tem que levantar as pernas pra cima Parece besteira, mas é verdade, tá? Então isso você tem que checar qual é a posição do seu útero Pra saber se você tá fazendo correto, tá? Não que todas precisem fazer Não é, é pra aquelas que não estão conseguindo engravidar, tá? E assim, eu não tenho problema de engravidar No meu caso, mas eu vou falar pra vocês já já, tá? A segunda coisa Você verifica se o seu parceiro é compatível com você No tipo sanguíneo Eu tava até conversando com a Carol do Amo Frescurinhas Ela falou Vê se o seu tipo sanguíneo combina com o tipo sanguíneo do Rodrigo Porque às vezes o tipo sanguíneo não combina E por isso que não consegue engravidar Isso é muito importante Então cheque o tipo sanguíneo de vocês Se são compatíveis, tá? Isso é muito importante É um outro ponto também muito legal Que você pode... Que pode te ajudar de repente Se você não tá conseguindo engravidar, tá? A próxima coisa Você tem que ver... Você tem que checar como é que tá o seu nível de ovulação Se você tá ovulando muito ou pouco Existem remédios que você pode tomar Pra você ovular mais no seu período fértil Você começa a tomar o remédio No terceiro dia do seu ciclo menstrual Então assim, começou... No primeiro dia começou No terceiro, né? No terceiro dia do seu período menstrual Você tem que tomar esse remédio por cinco dias Que vai ajudar você a ovular mais Isso também ajuda você a engravidar mais rápido, tá? E a outra coisa Você tem que saber entender seu corpo Porque às vezes Se a gente vai seguir alguma tabelinha Às vezes O meu período fértil O período que eu tô ovulando mais Não bate com a tabelinha que eu tô usando Então saiba... Eu sei exatamente Os dias que eu tô ovulando Porque o nosso corpo avisa Gente, a natureza é muito sábia, tá? Antigamente não existia a tabelinha Essas coisas Você contava com a mão Não sei como que se fazia Não tinha nada disso de aplicativo em celular Nada dessas coisas E as pessoas conseguiam engravidar Então assim Saiba entender o seu corpo Com você... Sabe? Você vai receber um sinal De quando você estiver ovulando Você pode ter certeza, tá? E a última coisa que eu vou falar pra vocês É... Por que que eu não tô conseguindo... Na verdade o meu problema Eu não tenho problema pra engravidar Eu não estou conseguindo segurar a minha gravidez E é isso que a gente está trabalhando agora Pra fazer com que eu consiga segurar a minha gravidez Tá? Eu fiquei grávida Como vocês sabem Há um ano atrás Mais ou menos, né? Fiquei... Eu tava com quatro meses e meio Infelizmente não... Eu perdi Aí depois eu fiquei grávida Depois daquele período Eu ainda fiquei grávida mais duas vezes E não segurou, tá? Uma foi... Cinco semanas As duas com cinco semanas Não seguraram, tá? Então eu tô trabalhando isso agora Então eu tô sendo muito franca Eu tô abrindo mesmo A minha intimidade pra vocês Porque eu acho que muitas pessoas estão passando por isso Não desanimem Existem coisas que a gente pode fazer Outra coisa que eu fiz um exame também Pra saber se as minhas trompas Tavam abertas pra receber o espermatozoide e tal Veja isso também Uma coisa que você tem que pôr em mente Não desista nunca Tudo a seu tempo É difícil E às vezes eu fico falando Por quê? Por quê? Porque você tem que pôr na sua cabeça É isso que você tá querendo nesse momento? Quais são os seus planos afinal? Você quer engravidar só porque você quer engravidar? Ou você quer engravidar porque você quer realmente ter um filho? Então assim, coloque na sua cabeça Qual é o seu objetivo no momento? O que você quer de verdade? E peça Peça que ele atende Se vocês quiserem deixar o comentário de vocês Alguma dica que vocês tiverem também Tudo é muito válido Eu acho que a conversa que a gente tem Essa troca De informação é muito válida Pra algumas pessoas que de repente Não estão sabendo uma coisa ou outra Dessas que eu tô falando Então é muito importante você checar Essas coisas que são as coisas que eu andei Checando também Pra facilitar eu ficar grávida Agora o passo é fazer segurar o neném Isso é um próximo vídeo Então eu espero voltar a falar de gravidez aqui no canal Quando eu estiver grávida Tá minha gente? E puder contar pra vocês É isso que eu queria dividir com vocês Obrigada pelo apoio de sempre Vocês são sempre muito carinhosos comigo Eu não sou nada sem vocês Tudo que vocês comentam aqui Cada comentário Cada observação que vocês fazem Cada curtida Os compartilhamentos que vocês têm dado nos vídeos Estão sendo muito legais Muito, muito obrigada mesmo Vamos aos 50 mil Eu espero que quando eu estiver grávida Eu venha comemorar a gravidez E os 50 mil inscritos no canal Tá bom? A gente se vê em breve então Beijo Tchau 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 Tchau